É pra vocês, Luiz Felipe da Silva abriu ali a ponta na lembrança Abriu o R do Brasil, puxada, cai pra dentro o marretão Olha o show, a classe, a categoria Do paladinho, a divinação Cacá do marreto, cacá do marreto O trem vai funilando Eu gosto muito desse animal É um animal muito regular, muito constante E o menino trabalha muito bem com as esporas Puxadinha como manda o figurino Você vê que ele, eu costumo dizer, trabalhou muito bem